Fala galera! No vídeo de hoje eu quero conversar sobre os atributos máximos que nós conseguimos obter através das pérolas da aba do renascimento, certo? Eu consegui, no meu personagem, chegar no nível 40 em todas essas mini pérolas das quatro abas do renascimento. Mas antes de mostrar os atributos máximos, eu queria só comentar uma coisinha que vai fazer com que eu não consiga ainda 100% os atributos máximos, que é evoluir todas essas mini pérolas para três pontos roxos. Eu ainda tenho algumas pérolas que não estão, mas isso não muda praticamente nada, certo? Então bora lá! A primeira coisa que vocês devem saber é que cada uma dessas mini pérolas ela vai dar atributos diferentes para o nosso personagem. A primeira vai dar ataque, defesa, resistência crítico e taxa de crítico. A segunda vai dar defesa e HP, dano X e HP em porcentagem. A terceira vai dar HP e ataque, além de precisão e taxa de esquiva. Essas três primeiras pérolas vocês conseguem facilmente de forma gratuita aqui no jogo, certo? Agora, da quarta pérola em diante, a gente já precisa ter um investimento em pérolas vermelhas das outras abas. Mas os atributos são os seguintes, ataque e defesa, boost de debuff e resistência debuff, também temos defesa e HP, dano contra todas as classes e HP em porcentagem para o PVP e por fim temos ataque e HP, além do aumento de dano da montaria e o aumento da resistência a dano da montaria. Isso são os atributos que nós conseguimos nestas mini pérolas e eles se repetem em todas as quatro abas. Portanto, nós conseguimos 8% de todos esses atributos, ou seja, a precisão, dano X, taxa de crítico, todos os atributos que eu mencionei anteriormente, nós conseguimos chegar com 8% para o nosso personagem. O segundo ponto é que nós aumentamos também o nível do Mastery, nós conseguimos em cada aba chegar no Mastery nível 7, que requer 240 pontos de melhoria. Para conseguirmos esses 240 pontos, todas as 6 mini pérolas precisam estar no nível 40. Ao chegar no nível máximo, nós aumentamos para o nosso personagem 160 pontos de ataque, 120 pontos de defesa, além de conseguirmos também 3.600 pontos de HP e 140 pontos de todos os atributos. Todos os atributos são extremamente importantes para o nosso personagem, porque nós vamos aumentar agilidade, vamos aumentar inteligência, vontade, estes atributos que vão ser convertidos em taxa de crítico e bastante dano X. Então, é importante que a gente consiga fazer este aumento de todos os atributos para aumentarmos estes atributos básicos do nosso personagem. E por fim, galera, nós temos aqui neste botão a soma de todos os pontos que nós conseguimos com melhorias, ou seja, se nós somarmos todas essas melhorias de cada uma destas mini pérolas, nós chegamos em um total de 107.500 pontos de HP e também 3.584 pontos de ataque e de defesa. Isso sem considerar os pontos que nós aumentamos a partir do Mastery. Então, percebam, é bastante atributo e eu sei que esta mecânica não é tão barata para ser investida, mas se você tem condições de fazer isso, estes são todos os atributos possíveis de serem obtidos para o seu personagem. Certo, galera? Se vocês têm qualquer dúvida em relação às pérolas ou à aba do Renascimento, deixem aí embaixo nos comentários. Muito obrigado pela presença de todos, até a próxima e valeu!